Gente, Morte Extremo lançou, e agora tá muito difícil as coisas, nem eu tô, mas lançou, e dá pra liberar agora se matar o boss vermelho do mini jogo, e eu matei, eu não gravei, mas a gente vai fazer esse vídeo aqui, pega o suporte do meu pai, espera aí. Gente, vocês estão vendo alguma coisa, peraí gente, é porque fica bugando, foi, foi, consegui, quietinho, tá tudo normal, cadê os botões, cadê os botões, gente só tenho de pular e andar, não, isso é muito difícil, não tenho de teia, não tenho de teia, e não tenho do poder extremo, e nem de bater, tem sim, ainda, abaixou um pouco da força, gente, olha, eu nem, tem fala nova, e eu, e tá em português ela falando, gente, a gente morreu, pera, que eu entendi, eu acho que tem um novo filão, que, tipo, não sei, bora, gente, cadê o botão de bater, não tem botão de bater, Como que a gente vai fazer isso, gente? Já sei. O que você tá fazendo? Gente, não tem botão de bater, a gente vai ter que encarar os vilão, é? Ai, tá machucando muito, para, tu pode morrer, menino, cuidado, não, vou morrer, Ah, mas tem um botão de teia, foi, só o de teia, morri, que, vamos no que, que, de teia, de andar, de pular, E não tem de extremo também, de poder extremo, pode botar, não sei, ah, mas tem ataque na teia, Mas, ah, é muito fraco, Arthur, os atracos da teia, para ficar muito forte, precisa do botão de bater, do, de, ataque supremo, Ai, tá doendo, tá doendo, tá me matando, Oxi Ah, voltou o botão de bater, finalmente, né? Eu acho que quando a gente, não tem, o botão de... Peraí, Arthur, eu, eu fiz um vídeo, só não postei, Que tem como entrar nessa porta, mas não sei se no extremo tem como, Ai, já era, né? Porque o ônibus, já tá batendo, Meu Deus, meu Deus, é muito difícil, A gente nunca veio para essa parte no extremo, como deve ser a parte do boss? Ah, é claro, desapareceu o botão de bater, Fica sumindo o botão, ai a gente não consegue fazer as coisas, né? Ah, tá, travou, eu acho, o que? O jogo, que não tá, nenhuma tela, só tá com a música, Tá, tá, gente, tinha travado, mas voltamos, Olha, o que que é isso? Ai, a mulher, Budinda, ajuda, Nunca consigo, E a gente tem que entrar no escuro, né? No buraco, Eu tô ansioso para a parte do boss, Gente, Vai ser muito extremo, A teia tá vermelha, Daqui eu vou ter que usar o bug de atravessar, Aqui, ó, Não tem como! Sim! Gente, Foi! Conseguimos! É muito difícil jogar no extremo, né? Ai, porque as telas... Não é não, é porque as telas ficam escuro quando vem uma... Uma... Uma mensagem... Uma mensagem... Um dia, um dia... Bora! Não tá aparecendo nada... O que que tá? Oxi! 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 Tá perto, gente! Tá muito perto! Parece, né? Porque eu não sei... Espera aí... Gente... Então... A gente vai... Esse vídeo por aqui... Já... Já... Já termina... Já... Já tá no final... Vídeo... Já tá no final... Uma... É... Uma... Carregar... Que a gente vai matar... Uma... Daqui... Que a gente... Tchau!